Música Tirou o anel de doutor Pra não dar o que falar E saiu dizendo eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Eu sou Simone Maser Eu sou cantora, sou atriz E o Férias em Videotape Pra mim, ele está sendo Um álbum muito significativo Acho que ele marca Um ponto muito importante da minha carreira A gente pode chamar de um lançamento Nacional desse trabalho Que eu tenho já Há 26 anos Começou lá em Londrina e veio Sendo trilhado pouco a pouco Bem pouco a pouco até chegar Ao que eu tenho hoje Cante uma canção lenta Lenta, lenta Lenta, lenta Basicamente ele é um álbum Em cima de referências Da minha pesquisa artística Mesmo quando eu não queria ser artista Desde pequenininho Ah, eu ouvia a aba Ah, eu ouvia a perla Ah, eu ouvia, sei lá, a capa Ah, eu ouvia a polícia Ah, tudo isso de alguma forma Me levou pra esse repertório Daí, ei, eu te prometo Ei, eu prometo sim Te deixar Mole, 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 mole Eu pincei músicas Pra montar um show E esse show foi sendo executado anos Um, dois, três anos Quando eu entendi que esse show realmente tava amadurecendo Eu falei Eu preciso registrar isso Então eu quero que isso vire um disco E aí eu foquei nas coisas Nas composições que tinham a ver comigo Intérprete, cantora, atriz, Simone, ser humano Né, e o mundo que a gente tem hoje E eu sempre gostei muito de misturar Eu não tenho muito uma gavetinha assim Ah, Simone canta Nã, canta X, canta... Então eu gosto dessa salada E eu acho que isso me identifica muito Isso me representa E acho que o disco é um resultado disso E o meu campo encrustará Largas e profundas cicatrizes No seu sorriso de ciranda pau No gato No seu império Pop liquidação